Ficamos aqui no outro vídeo e vamos lá então continuar, ah nós tínhamos que ir agora para a cabana Viemos aqui só levar esta e a meia, esta, eu também não sei os nomes dos personagens ainda não é? E agora temos que ir para a cabana, vamos lá então, deixa-me marcar só aqui, ah ela já está praticamente à marcada Vamos lá então, nós viemos aqui salvá-la, que ela está bem a pôr-se de zombis e agora vamos lá para a cabana então Deixa-me curar, eu tenho tantos punk killers, posso-me curar à vontade, seis punk killers foda É verdade, posso para a caçadeira e o outro tinha gastado as balas todas da pistola, sem matar ninguém, não queria conseguir matar nenhuma, mas está bem Esperei os seis tiros e não consegui matar nenhum zombi, o que que era? Porque é assim, se um gajo não der mesmo na cabeça do zombi é grupo, eles não morrem, tem que ser mesmo na cabeça para matá-los Pelo menos eu já disparei, tiros no corpo, já gastei, para aí trinta balas num zombi no corpo, trinta, bem também não exagero E nada, e não morreu, e o zombi não morreu E um gajo com um tiro na cabeça, bate logo, arrebenta logo a cabeça Chegamos, vamos ver a cadecina O que do diabo? Eu pensei que você disse que tínhamos sobreviventes aqui Eles estavam bem, apenas um minuto atrás Bem, obviamente não mais Caramba, caramba, vamos, temos que ao menos checkar o lugar, alguém pode sobrevivir A pena é que nas cadecinas ficar assim, fica a tapar o... Onde está a acontecer cadecina o gajo a falar, como aquele que está ali no chão Fica assim o gajo à frente a tapar e não dá para a gente desviar O que do diabo é? Para ver, eu sei que está mal feito, acho isso mal Havia de pegar o cinema para subir tudo, o cara, o que é que está a passar? Se não se vê, cara Estaciona-me, estaciona-me, estaciona-me Calma, cara, olha lá, show mais o gajo, cara Me puto o pé na cabeça Rebotei logo a cabeça ao dolog Eu sую a Deus, aquele cara estava morto Como a porra faz isso? Eu não sei, cara Não faz sentido Nós não podemos ficar aqui. Vamos pegar o que podemos e ir para o filme. Pronto, olha lá então, nós cá estamos. Ai pois ali já não tem nada, ali um fogo. Calma, deixa-me marcar aqui para onde é que eu tenho que ir. Ai pois, tenho que ir para aqui agora, mas primeiro tenho que ir aqui e feche o carro. Ai é para cá de lado, sai daí. Ah e por exemplo, quando a pessoa está numa casa ou caraças, não é, por exemplo, vem assim uma parte da casa, elas vêm assim para trás de nós, elas ou eles. E depois, uma pessoa quer passar e eles ficam, os bonecos ficam assim à frente e um gajo não consegue passar, tem que estar aí porra-los para passar, isso também é o Ichipau. Eles haviam de ajeitar isso, mas enfim, não é? Pequenas coisas. Não, não escute a ele, ele é apenas jealous. Ela tinha um cabelo. Foi apenas um pequeno. Então, onde estamos indo? Eu não sei, acho que nós apenas chegamos para a cidade e tentamos encontrar alguém. Sim, ou... ou... Bem, eu meio que levou aquele cara's walkie-talkie, talvez nós podemos cairar alguém sobre isso. Jesus, Ed, por que você fez isso? Eu não sei, eu pensei que ele tinha um radio, deve ser alguém no outro lado. Então, você roubou um morto, e você esperou seus amigos para nos ajudar? Mas quem disse que são seus amigos? Eu acho que, talvez eles nem gostaram de mesmo mesmo. Estava ali por trás de mim Morambi Ai caralho Que salmão Você me ouve? Quem é isso? Escute, estamos aqui no Mount Tanner O meu amigo precisa de atenção médica Você pode nos ajudar? Você pode ir para Spencer's Mill? Alguns de nós estamos em casa na igreja Se o teu amigo não se torna demais A igreja em Spencer's Mill Estamos em nosso caminho Agora vamos para a igreja Agora vamos para a igreja Esse indicamento O meu manual aqui O meu time left Já vamos experimentos, já podemos ir Já se me errou dos homens Caralho Cortei logo a cabeça Vamos embora, vamos embora, vamos sair daqui O carro Aqui eles vêm Já está, vamos embora Mas é Uma coisa que me frustrava Que me frustra Buenas Frustra Eu nem sei se é assim que se diz Frustra Mas pronto, como uma revolta no jogo É isso, é para a gente estar numa parte da casa Não é? Querer sair e estar lá Outra personagem à frente E não sair da frente Para um gajo passar Para sair Temos que estar a empurrar a personagem Às vezes até ficámos presos E o caramba Eles haviam mesmo de Prontos, de ajeitar isso Não é? Por exemplo Para quando a gente fosse a sair A personagem sair da frente Para a gente poder passar Talvez Porque às vezes um gajo até fica preso Com os zombies Caraca, só porque não consegue passar Vai meter a faca na cabeça Olha! Ai! Caraca, quem é de lá abaixo? Caraca, aquilo até rabatou a cabeça no chão Ai! Estou cansado Estou cansado Chegando de comer o outro snake Que se lixo É mesmo snake? Não é que não começou a tomar o snake Fica logo mais com fogo Ou durante um tempo Oh! Posso correr com um gajo, tá? Estamina É fixe para quando Quando a gente vai defender Alguma coisa de muito junto Estão com muitos zombies É fixe isso E esta parte também Ela também Desfazer os zombies Cuscaros Mas eles tinham dito Que iam meter um Não sei se é deve ser Que quando a gente está fazendo um jogo Fica mais difícil Tem menos carros Os carros são raros Os carros são raros Ou que os carros são muito fortes E é verdade E é carros em cada esquina Talvez é um tipo de suportador Talvez é a radiação De fora de espaço Ou a magia Ou a... Ou a... Ou a raça do... Almighty freaking God E a justiça é boa As minhas Então, espera um minuto Qual é a resposta do governo A resposta do governo Para tudo isso Não estão sentindo Que breca Caraga E isto também acontece Antes do jogo Apanha-se de que breca de caraga Oh 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 O que é isto? A primeira vez Eles levam os carros para ficar em casa Então... Como você acabou com esta frequência? Apenas de sorte Eu acho Foi bastante caótico Apoio Você não vai dizer-lhe? Eu não sei Eu não sei Que breca é bom É o meu filho Eu quero confessar Que você matou o seu pai E pegou o seu rádio Antes de que você te peçam Ok Talvez Vamos chegar na igreja Chegamos na igreja Ah, que cena? E trazendo um outro freeloader Para usarmos todas as nossas medicina Real legal, Alan Eu ofereci-lhe a ajuda Eu deixo-lhe entrar Nós freeloaders Temos que ficar juntos As garotas têm o sentido de que Deus Dê-lhe um estampo Você é pior do que o seu irmão Vem lá Eu lhe darei o níquel O cara não queria que ela nos deixasse subir para aqui Filho da mãe Só que ela é toda boa zona Pitinho do caraga Eu passei a maioria do meu tempo aqui Usando a rádio para coordenar todos Os menores são predefiniados A próxima é a cozinha Os rádios são inoficiados em casa Mas... Bem... Há tantas coisas que qualquer um pode fazer Com a cana de sopa e rindos Ah, desculpe A razão número 1 Toda a comida fica aqui E fica fechada Você não acredita como rápido os ratos Entendem as coisas outras Nós aprendemos isso da forma difícil A próxima quarta A minha parte é a casa A dorme? A dorme? A dorme? A dorme? Eu espero que você não goste de compartilhar Nós estamos bem fechados em espaço aqui Alan dizemos que devemos ir para algum lugar maior Mas meu pai é um carpenter E ele dizemos que podemos construir uma sala de dorme Ou algo para conseguir mais espaço Sim Quantas pessoas você tem aqui? Eu acho que você conheceu quase todos Excepto meu irmão e meu pai Eles estão escutando para o suporte Eu acho E eu não ouvi de eles em um tempo Estou tranquilo Como você se sente? Como se alguém Põe o meu pai Ela já está mortinha Ela é cansada Você pode ter algo aqui para a dor Mas... Estou mais preocupado com essa fome Pode ser um signo de infecção Nós precisamos pegar o Dr. Hanson Eu vou ver se eu posso pegar ele na rádio Obrigado Eu aprecio a hospitalidade Não esqueça de entregar os estrangeiros Ou por isso Alguns têm desigualmente entregar os estrangeiros Como é isso? Eu talvez seja um estrangeiro Olha Eu não queria dizer isso em frente de sua amiga Mas a fome é um signo Especialmente depois de uma fome Pastor Will vai tentar pegar o Dr. Hanson Para vir e olhar para ele Mas... Se ele não tiver algum antibiótico Ele provavelmente não vai fazer isso Mas é que ele está muito mal Mas eu estou a traduzir Eu não percebo muito de inglês Não é? Percebo algumas coisitas Jesus, Lily! Ele não é um cachorro rabido Não entende? A mais de nós não conseguimos fazer isso Do que a gente fez Não podemos ser mais saudáveis sobre isso Não mais Nós precisamos de medicina aqui Você não pode ser morto Você entende? Ninguém pode ser morto Ok Então é isso, né? É bom te conhecê-te Você preferiria ser morto na face Ou derrubado em seus asses? Não... É... Ok, olha Nós não estamos chegando aqui como é A medicina foi uma das primeiras coisas para sair Nós não temos nenhum desespero para seu amigo Eu me desculpe Isso é apenas o jeito que é Ok O que se eu achar mais? Isso vai ajudar a pagar a nossa renda? Sim Ok, ok, certo Eu vou pegar a renda Se você puder encontrar um lugar para conseguir mais medicina Eu vou garantir que seu amigo tenha um lugar para ficar O nome é Ed Eu sei Se você precisar de reforçar antes de sair Veja a porta Veja a porta Ninguém se preocupa se você precisar de uma coisa feita E você precisar de uma coisa extra Apenas não faça uma coisa que você não ganhou Ok Vamos esperar que eu fico Eu fico fico Eu fico fico Eu fico fico Eu fico fico Espera, o que? Eu fico fico 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 Não sei como tempo posso ricar o alinine Deixa-me passar tudo para ali que é para depois ficar aqui tudo em ordem ou coisa. Ora bem, eu acho que tenho ali balas para a pistola. Isto é...quem? É 22 calibre? Deixa-me levar o machado. Café ainda não preciso. Dois medicamentos. Ei, não tenho o Snake. Caraca, se faz uma falta de caraças. Balas. Ai ai, tenho aqui 22 calibre. Deixa-me levar aí 30, 36 também fica quase ao certo. Que é para cargar e ficar com 30 na coisa. Vamos agora ver uma missãozita por aqui. Ah, encontrar...oh, está a fazer, desculpem lá isto. Vamos encontrar medicina. Vamos lá. Deixa-me só agora aumentar a chupem lá. Aumentar a geografia aqui por normal. Porque eu puxo baixo, não sei o que está lá passando. E ver se agora está velhota. Está velhota. Seja mais coisa lá. Como todos vocês acabaram daqui ao chile, de qualquer maneira? Estouido, não sei. Olha só como como é o lugar para ir, sabe? A fim da área e todo mundo, sabe? E tudo isso. Depois começamos a ouvir sobre o que mal é ruim estava acontecendo. Mais outras pessoas tentaram ir para ir para isso, e terminou... Só que nós o restamos aqui depois. Ainda assim, é só os 6 de vocês. E só os 6 doigos? Não. Há 12 de nós O que é que tem tudo aqui na cidade Tem que ir aqui Parece um bom ponto de vantagem lá Que é para marcar as cenas que tem aqui na cidade Terra Caramba eu estou cansado Estou lá Vou olhar um dia As vezes a mira que é um bocado de controlar Também é outro problema que eles podiam resolver Hey, o que é isso? Parece que é uma oficina de vetas ou algo Oh sim, a clínica do Dr. Gilroy O que é isso? Bem, antibióticos para os cachos não é diferente que antibióticos para as pessoas E parece que não é um problema Isso é uma boa ideia Ok, parece que é worth checking out Estou pegando algo Estou pegando algo Se você está procurando mais mãos, estaríamos felizes de se juntar Talvez você goste de ir ver Está bem, calma Got you Got you Agora estou a procurar isto Alzo Awesome Estou pegando a tela As vezes Ah please Uh �Оn Estouicitando a sala de febre Está em vez angelicita Alan? Obrigado. Foi isso, ou deixe ele ficar aqui, e deixe de ficar com você e você sair. Point. Ah, já está. Certo. 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 Há um bairro que queremos ver. Vamos lá então. Ai caralho, está aqui um rodesombos e eu não tenho coisa, caralho. Não tenho snakes. O meu problema é para o carro já. Olha. Eu não tenho snakes. Eu vou ver isso. Vamos lá ver então o scavenger. Depois vamos ali à clínica. Caralho, e ainda vinham os homens todos a correr atrás de mim? Aaaaaaah! Mano bem. Eu vou dar uma brecada mais agora, caralho. Já joguei. Não me dava a brecar assim tanto. Agora... Aaaaaaah! Depois... Ei cara, já passei. Também estou a me esquecer que estou a gravar, não é? Nem me estava a lembrar disso. Eu acho que o scavenger é aqui. Ui, quase potei. Ei, como caralho, isto é mal. Ela está aqui dentro, mas eu não tenho snakes, caralho. Estão aqui para ajudar? Oh! Também já matou todos. Aqui está seguro. Não tem Zed aqui. Ai, que barulho. Ah, caralho. Estou empurrado. Vejo você em base. Estamos prontos. Ah! 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 Guguei mais! Ah! 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 o que é isso ? o que é isso ? ohhhhhhh primeiro começa a tocar sem ciutamina tipo caralho to cansado deixa muito bom ativar Estou bem rápido por isso é que chamamos homens, não tem na app aqui já vem aqui o RUNNER LEVEL REST, o REST, o REST, bem people vou ficar por aqui se não o vídeo fica muito comprido, quero para ver se fica tudo dentro do mesmo padrão pronto obrigado por terem assistido, não esqueçam de dar ai um likecito, aqui verdinho